Música 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 O que é a vida? A vida é a vida e a vida. Não vai mexer. E não tem o que há. Não tem o que tem o que tem. O que não tem o que tem? Eu pensei que eu vou fazer um problema. Eu não sei, eu não sei que tudo. Abidora Beada, eu estava sem alunos. 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 Foi o que eu queria ouvir umas strias na sua opinião. Você fazia esse vídeo para isso. Você fazia essa coisa para você puderá-lo sentir alguma coisa. Você fazia essa obra para você. Eu já era dois orçанию, você não era quase ele. Você ficou semelhante? Sim, eu era. Eu era muito feliz. Se precisar para eu ver a minha opinião, E o que é isso? É isso que eu tenho que fazer. É que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Se você ficar ficando com uma coisa, você vai ver. Não é uma coisa. Em 2018. Você não vai se chamar de 2018? É o que 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 é. É tudo isso. É tudo isso. Estou a comida. A comida. A comida. Estou a comida. É tudo isso. É uma época que eu tenho que fazer. Não há muita coisa que eu tenho. Porque o que é que eu tenho que fazer, por exemplo, a comida e a comida, a comida e a comida. Ou seja, a vida é uma situação. O que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. no trabalho nem entre 9 no mês 21 por dia a ser sangria e macadina fists n'ビrrem não somos conspiracy nós volvemos achar quem vai fazer mat Avatar eu 아니고 não conheço muitos eu não conheço nada não podendo fazer alguma coisa os que não precisariam alguma coisa Essa essa é a fome E o inscrito é aquele que vai para cá E quando você não conseguiu fazer uma coisa Ou seja se você vai fazer um o que é um março Isso é um março Você vê que existem o que você tem um O que você tem uma coisa que você tem que você tem uma coisa e o que se coloca, é algo, alguma coisa, alguma coisa. A lota de um consumidor para chegar em cima. Agora, a gente tem que colourar. E coloca, ele pra aqui e não se alquim. E não se alquim. E não se alquim. E não se alquim. E se torna ele vários Serão mais Botar ele Você pode me também A questão quando a professor O meio Obrigado Você vaiginar um pouco Ele vaicher um bagulho Eu vou fazer bem Você virar Essa é a Bahia Essa é a Bahia operating em Corporation Não precisa E não tem Mas não tem o analisar na vida Não tem o analisar Não tem o analisar Ou seja, eu quero comer Ou você me faz uma coisa aqui Ou eu quero sair Não tem o analisar na vida Não tem o analisar O analisar Não tem uma coisa Deu um chefe Ou um chefe Ou um chefe Não tem o uso O mesmo que um homem A gente tem 20 anos. Isso é um ano, não é? Mas eles têm um ano ou três anos. Ou não é isso? Por que não pode se pensar? Eles têm um desigualdade. E eles têm um desigualdade. Eles têm um desigualdade. E eles têm um desigualdade. Eles têm um desigualdade. Mas o homem que está acolhado, não está nem a escrever para ele. Não, não está se lembrar para ele. Não está se lembrar para ele. E o que eu disse? Eu disse que nós já ficamos com 3000 gramas, e depois nós vamos ver os 1500 gramas. O homem é um amigo de ti, E eles viram aqui... E não sabia que eles estavam fazendo aqui. Não sabia o que eu vou fazer agora. Com quem eles viram aqui? São pessoas outros. Eles viram. Eles viram até eles, viram para mim e falaram com o quê? Eles viram de nesas. Eles viram de nesas. Eles viram para mim. E eles viram de nesas. Eles viram para mim. Ele disse que era uma mulher, antes de 2013, em 2017, ele disse que ele estava se tornando com ele. Ele disse que ele estava se tornando com ele. Ele disse que ele estava se tornando com os filhos que não tinham. Ele disse que ele estava se tornando com ele. a vida o marmo, a grama quando a 10 horas do dia nou em dia, 9 dias 2 dias, 음식uram nos preços Genial, dozeu um pouquinho todo mundo, todo mundo vai vir e vai e vai virar para que esse filho um filho e vai virar e vai virar e ver o que ele faz, e ver como ele faz, como ele faz, como ele faz, como ele faz, como ele faz. Os homens, os homens que vão fazer, vão ver, eu, eu vou ficar com os anos 60 anos, eles vão ficar, eles vão ficar com os homens, eles vão ficar com os homens, eles não ficam passando por aqui, eu não ficava com os homens. quanto eu falo, eu falo, e o que ele sabe? mas eu não fiz muito longe, eu não fiz nada mais. não fiz nada mais, ele não fiz nada mais, não fiz nada mais, tanto que ele trabalha aqui, onde ele trabalha, e o que não é um bom que eu não sou. O que eu sou, que eu sou, eu sou para ele, para ele morrer e eu não morrer. não deixe ele morrer. Não vai ser um bom e não vai entender. E não vai entender. E não vai entender. E não vai entender. Não é uma coisa confusinga quando eu me adotar, quando eu me adotar um pouco, por exemplo, um pouco ouido por anos, ou ano, ou luto ou 30 anos ter sido me adotado com ele. Ele dorme, ele está capaz de ele tomar um pouco mais firme. Ah, Deus, você lembra! Você vai me fazer um pecado? Ele vai me ver. Ele vai me ver. Ele vai me ver ele, ele vai me ver.. Ele vai me ver como problemas dele nessa vida. Legenda Adriana Zanotto